Ah, de piada do Carlos Alberto. Teve alguma que você percebeu que ele riu mais? Que ele não estava esperando? Você lembra? Teve uma que eu contei que ele riu pra caramba, cara. Mas pra caramba no programa de parar, assim. Que é do cara que foi trabalhar em Manaus. Uma obra em Manaus. E uma semana depois foi com vontade de comer alguém. Aí ele chegou pro cara que era o chefe dele. Ele falou, cara, eu queria comer alguém. Então, cara, toda sexta noite aqui na beira do rio tem um jumento. O cara falou, não, jumento não. Jumento é um bicho que comeu jumento, é maluco, não sei o que. Aí deu duas semanas, três semanas. Na quarta semana eu estava sentindo o cheiro do jumento já, né? Querendo comer o jumento. Aí não falou nada pra ninguém. Sexta-feira ele encostou na beira do rio. O jumentão lá. Pela fila de homens. Ele pensou, porra, esse jumento sofre, hein? Na hora que ele chegou na vez dele, ele já abaixou a bermuda e socou o pau no jumento. Pau, o jumento. O dono do jumento. O que é isso, rapaz? Tu é doido? Não é pra comer o jumento. Não, o jumento é pra atravessar a ponte. A puta lá do outro lado. Essa daí ele riu para um caralho. Essa piada. Mas aí você não pode falar, pô. Você pode falar. Eu tô abaixando teu... É, eu não tô achando que tá com problema aqui, você abaixando. É. Você fala, vou comer. Não, aí eu mudo. Como você muda? Eu falo, não, é... Aí ele foi lá, aí chegou, encostou no jumento. Na hora que ele chegou e tem o jumento... O cara falou, tu é doido? Tá fazendo isso com o jumento, né? Entendi. Aí você... Conta a história como seria normal, né? Entendi. Como é aqui, dá pra vacalhar. Aqui pode, aqui pode. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.